Fala turma, muito bom estar com você em mais um vídeo e eu quero te atentar a uma coisa Se você não sabe o valor do motivo pelo qual você luta, você vai vendê-lo a qualquer preço Se você não tem o real valor do motivo pelo qual você está lutando, você vai abrir mão desse mesmo motivo a qualquer preço Por isso é muito importante você todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, mensurar o tamanho da importância do teu sonho, da tua meta, do teu objetivo, da tua missão Você chame da maneira como você se sentir mais confortável, mas eu não canso de falar que quem não luta por alguma coisa para por qualquer coisa O princípio da gente abrir mão de alguma coisa sempre vai ser quando o motivo de largar vai ser maior do que o motivo de continuar segurando Então quando você tem o real valor, o quanto é vital que você quer, como se fosse o ar que você respira Quanto mais você ter noção do valor daquilo que você quer, vai ser mais seguro você não abrir mão disso a qualquer preço É, nossa, isso é uma das coisas, até um desabafo, quando eu comecei a empreender, era uma das coisas que mais, eu ficava angustiado, cara Porque você começa a empreender, você começa a viver dentro desse meio, você começa a ver pessoas completamente vencedoras Pessoas que conquistam aquilo que queria, pessoas que você vê começar a empreender, tanto na minha indústria do network marketing Mas qualquer segmento empreendedor e consegue aquilo que quer, da mesma maneira aquela pessoa que começou e abandonou por qualquer motivo Enfim, quando você tem um valor, como você consegue mensurar a importância do que você quer Como é mais seguro o trajeto, como é mais seguro a jornada, não pelos acontecimentos, a paulada vai acontecer Mas quando você tem noção do valor do teu motivo, você não vai vendê-lo a qualquer preço Tem gente que vende, tem gente que vende um bom motivo por uma segurança Por um estado mais confortável, por menos julgamento, por menos crítica, por menos... Menos medo, menos anseio, menos expectativa, por menos, 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 menos Sempre por menos, nunca por mais Então, se o seu valor é muito importante e você sabe a importância desse valor pra você Eu tenho certeza que não vai ser qualquer trocado que tire aquilo que você quer do caminho Porque um não é um trocado, uma rejeição é um troco de bala pra quem tá empreendendo Uma crítica são uma nota de dois reais pra quem tá empreendendo Uma zoação é uma nota de dez Uma... sei lá... uma... Condenação é uma nota de cem Agora, se o seu motivo vale milhões Isso é troco pra aquilo que você tem em mente e o valor daquilo que você quer Então eu espero que essa reflexão, que eu liguei esse vídeo hoje sem nenhuma pretensão Falei, vamos deixar ver o que que vai E... e teve muito valor pra mim, pelo menos Eu fiz enquanto eu tava falando Nossa, veio várias histórias na minha cabeça Não sei se você percebeu um pouco a entonação Porque enquanto eu vim falando, passou uma história e é a verdade Quando você tem o valor muito claro De quanto que... né... quanto que vale Quanto que vale o teu sonho? Se eu colocasse no papel agora Sei que enquanto você vê esse vídeo no seu celular, quanto que vale o teu sonho? Você tem noção disso? O valor? Se eu pudesse monetizar o teu sonho Qual é o preço dele? Se você falou assim, Caio, meu sonho não tem preço Então, você tem um valor gigante Beleza? Que você não vai abrir mão por nada nesse mundo Forte abraço a todos e até amanhã